Bem, caras e caros deputados, excelentíssimo Sr. Dr. João Neto, Presidente da APOM, antes de mais quero agradecer-lhe por ter aceito vir a esta audição. Ora, eu queria começar por fazer aqui um ponto de honra e dizer que as comissões parlamentares estarem reduzidas ou serem diminuídas a matérias como opiniões e comentários de jornais sobre nomeações dirigentes ao momento de assumir encargos, parece-nos trazer para este espaço um não assunto, sobretudo pela sua extemporaneidade. Só se pode avaliar alguém depois deste desempenhar trabalho no lugar para o qual é designado. E parece-me a mim que o currículo do engenheiro Alabaça contém 20 anos de experiência e de gestão, maioritariamente na área do património público. E, portanto, uma longa relação de experiência e contributos, nomeadamente na área do património e do Estado. E é para nós um não assunto, porque como veremos a seguir, o requerimento do PSD que contém são exatamente declarações a órgãos de comunicação social, nomeadamente imprensa escrita, onde o Sr. Dr. João Neto, alegadamente, e digo alegadamente porque não sabemos se as declarações transcritas no requerimento do PSD foram ditas da forma exata com que se apresenta, apesar de hoje ter reiterado aqui parte dessas declarações, mas vou voltar a repeti-las, é uma situação inqualificável, é um insulto e uma arrogância de tudo o que vale para gerir o património. Ao PS interessa, sim, esclarecer as razões que o motivaram a si a dizer estas e outras declarações, mas sobretudo para entendermos se foi a pessoa, enquanto indivíduo, despido do cargo de Presidente da Associação Portuguesa de Museus, ou se foi o indivíduo, vestido do cargo que ocupa e que, de acordo com os próprios estatutos da Associação, no seu artigo 17º, a Direção compõe-se de sete membros, entre os quais o Presidente, e no artigo seguinte diz o seguinte, cabe à Direção representar a Associação em todos os seus atos, ao Presidente representar a Associação em todos os seus atos. Dito isto, ambas as respostas para nós são preocupantes, porque ambas são reveladoras da construção de uma falácia que se começou a desconstruir esta manhã, onde a conclusão parte à partida de duas premissas erradas. Como se costuma dizer, é difícil ver o cidadão onde está o Presidente. E por isso o que também questiono é, se me permite, se as suas declarações, ao serem exatas, quem representam. Porque, com toda a certeza, extravasam em muito o que é o âmbito e os fins da Associação, a que todos nós reconhecemos mérito e um trabalho profícuo na valorização do trabalho feito pelos museus e pela profissão museológica em cada comunidade, e com uma grande preocupação de valorizar os territórios de norte a sul do país, e por isso não nos parece que tais declarações estejam ao nível do que todos esperamos de uma organização de utilidade pública como é a APOM. E, portanto, queremos que nos clarifiquem em relação a esta matéria. Não deixa de ser também contraditório quando diz, por um lado, que aguardará para ver como atuará a nova equipa diretiva da DGPC e depois reitera, ainda hoje, que é um insulto e uma arrogância de que tudo vale para gerir o património. Afinal, em que ficamos? Mas vamos então ao que é factual e gostávamos que ficasse muito claro. Que as competências da DGPC são vastas e, ao contrário do que também foi noticiado em referência à designação do novo diretor-geral da DGPC, referiu também, e digo novamente alegadamente, o doutor João Neto, que se pode ter tratado de um lapso sublinhante que, mais uma vez, permita-me que o cite, na gestão do património cultural e num organismo como a DGPC, o mais importante é o conteúdo e a criação de conhecimento que está inerente às peças que estão ali. E depois ainda atenta a um nexo de causalidade entre uma eventual cedência de obras de arte, já devidamente desmontado durante a manhã de hoje, sendo inexistente essa cedência. E, portanto, a forma restritiva, como é vista a DGPC e as suas competências, também nos deixam preocupados, até porque, como é sabido, a DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural imóvel, imóvel e material do país, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional, e logo bem mais abrangente do que a visão que veiculou na imprensa. Nesse sentido, sintetizo do que já perguntei. Foram estas declarações ditas e escritas de forma exata, nos vários momentos e sobre os vários assuntos referindo-se à designação do novo Diretor-Geral da DGPC e sobre a DGPC? Estas representam-no a si exclusivamente e nome próprio ou à direção da APOM e sim com fundamentação. Deixando uma nota final, naturalmente, de votos de bom trabalho à nova equipa da DGPC, porque, sinceramente, entendemos ser fundamental que se possa efetivamente prosseguir aqueles que são os objetivos determinantes para a valorização do património cultural e para as políticas públicas que devem ser definidas pela tutela e que deviam ser a preocupação de nós todos nesta comissão, muito mais do que aquilo que é um comentário político de artigos em jornal. E votos de melhoras já agora. Obrigada.